Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aqui no canal da nossa viagem para Israel e no vídeo de hoje nós vamos fazer um passeio bem legal saindo aqui de Jerusalém compramos esse passeio online então vamos visitar o deserto da Judéia, Mar Morto e a Fortaleza de Massada então não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito ativar o sininho para não perder nenhum vídeo me sigam também nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades por lá e bora acompanhar esse dia de passeio aqui com a gente nós fizemos então esse passeio por uma agência, compramos online o tour é em inglês, a gente vai de ônibus de viagem com um grupo bem grande e a nossa saída foi em Jerusalém, mas também tem em Tel Aviv aqui a nossa primeira parada foi para tirar algumas fotos no deserto da Judéia e aqui também na parada eles oferecem aquele passeio com camelo que você tira algumas fotos agora então estamos seguindo a viagem pelo deserto da Judéia o deserto da Judéia fica situado na parte sul de Israel entre a margem oeste do Mar Morto e do Mar Mediterrâneo com uma área de aproximadamente 1.500 km² ele não é necessariamente um deserto de areia mas uma região árida constituída de formações sedimentares que surgiram na época pré-histórica tem uma paradinha aqui nessa loja para testar os produtos do Mar Morto que fica ali e comprar alguma coisa, vamos ver então a nossa primeira parada foi nessa loja que vende produtos cosméticos do Mar Morto é um local construído para turistas que fica no meio do deserto o atendimento é bom, é espaçoso, eles fazem uma apresentação bem legal dos produtos no final da apresentação você pode testar vários produtos e depois se você se interessar tem alguns descontos para o grupo e você pode comprar alguns produtos esses produtos não são baratos, mas tem uma qualidade muito boa agora então seguimos viagem para o próximo destino da nossa excursão chegamos então na Fortaleza de Herodes conhecida como Fortaleza de Massada que é uma impressionante fortaleza que desafiou todas as construções da sua época e se tornou um lugar invencível em pleno deserto da Judéia Massada em hebraico significa fortaleza assim que chegamos então assistimos alguns vídeos com a apresentação do local e precisamos pegar esse bondinho ou teleférico como alguns conheces para poder chegar ao topo da Fortaleza e fazer o nosso passeio gente é super alto e vai muito lotado confesso que dá um pouco de medo e frio na barriga desse bondinho tombar de tão cheio de gente que estava a vista é bem bonita e ao fundo você consegue ver também o Mar Morto começamos então o nosso tour pela Fortaleza aqui tem muita, muita gente como vocês podem ver estava bem quente porque são vários grupos então nosso grupo aqui se separou o grupo apenas do nosso ônibus, da nossa excursão e a guia começou a explicar cada detalhe histórico sobre Massada durante muito tempo Massada foi o refúgio de Herodes e de um grupo de resistência judeu hoje em dia o sítio arqueológico se tornou uma das atrações turísticas mais importantes de Israel foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e se preparem para abaixar, caminhar bastante é necessário roupa confortável, sapato confortável levar bastante água para poder se hidratar, protetor solar, chapéu estava super quente e eu não indico esse passeio para crianças agora estamos finalizando esse passeio que apesar de cansativo foi super interessante e bora seguir viagem para o próximo ponto da nossa excursão que será o Mar Morto mas antes disso nós vamos fazer uma parada para almoço num restaurante e o valor já está incluso no nosso ingresso gente, foi uma parada super rápida tem loja de souvenirs também nesse restaurante o restaurante é buffet a comida estava bem gostosa gravei um pouquinho para vocês agora estamos chegando no local do Mar Morto que vamos visitar é um local estruturado com banheiro armário para caso você queira alugar e guardar suas coisas lojinhas, chuveirão para depois que você se banhar no Mar Morto gente, agora vamos tomar banho no Mar Morto fazer tratamento com a lama mostrar tudo para vocês a parada foi rápida então eu consegui gravar só um pouquinho para vocês para poder ficar registrado mas a gente estava muito empolgado para poder se banhar no Mar Morto experimentar a lama agora o povo já está cheio de lama aqui a gente vai ter que fazer nosso tratamento em pouco tempo vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver onde é que tu pegou a lama? tá no chão? vamos ver o pé aqui cuidar para não confundir a lama vai vir o pé aí e depois eu volto o outro aqui eita que nojo Todo mundo com nojo Mas depois de 5 segundos Que a gente viu que o negócio funciona Todo mundo sujo de lama Depois a gente ficou boiando Porque aqui no Mar Morto você não afunda Então é bem legal a experiência Estamos então finalizando A nossa excursão Pelo deserto da Judéia, Mar Morto E Massada Foi bem corrido, principalmente a parada No Mar Morto, que na minha opinião Foi a parada mais legal, mas valeu A pena a experiência Já vai deixando seu like no vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito Ative o sininho para não perder nenhum vídeo Me sigam nas redes sociais Que eu sempre estou postando Novidades por lá e continue Acompanhando a nossa viagem por Israel Que ainda não acabou